Fala galera que acompanha o Multibancos aí inscrito no canal Bom, mais um vídeo pra vocês, beleza? Antes de a gente mostrar esse carro aqui pra vocês Não se esquece de se inscrever e dar aquele joinha pra gente lá que fortalece bastante Aqui pessoal, a gente tá com o Nissan Versa, tá? Ó, show de bola, o carro é zero, não tem nem placa pra vocês terem ideia, certo? O cliente adquiriu os bancos e ele sentiu, como ele é alto, ele sentiu que o... O banco ele não ia muito pra trás, então ele ficava desconfortável no carro, certo? Então ele procurou a gente pra fazer aquele serviço que você já conhece de, né, o deslocamento E aí eu vou chamar meu cliente aqui e ele vai poder contar melhor pra vocês o que ele sentia Pode vir Esse aqui é meu cliente Vamos juntos Ó, o cara é grande pessoal Ó, aqui, pode falar, aí era o máximo pra trás, né? Máximo e, meu, tenho dois metros de altura Joelho bati aqui no... praticamente quase no multimídia No... no volante também Agora... Agora... Super contente, cara Agora mostra aí pro pessoal Olha só, ó, dá pra dormir Ó, ó, ó Impressionante, muito bom Na verdade eu vou usar ele aqui, ó Então, você vê, a gente deslocou, foi 12, né? 12 centímetros que a gente tinha conversado, né? E até... agora ele vai até puxar um pouquinho pra frente pra ficar na posição que ele normalmente dirige Então, aqui, a gente resolveu um problema do carro que tinha Ele vai poder agora desfrutar do carro confortavelmente Então, uma olhada no espaço pra trás É, isso, é legal lembrar que o pessoal mostrar pro pessoal isso aí, isso mesmo Ó, apesar de deslocar, olha o espaço que esse carro tem Então, é uma dica, né? Até igual ele tava pesquisando um carro pra comprar e tal É uma dica Esse carro serve Ele tem um espaço pequeno Mas você fazendo esse serviço Você consegue até utilizar ele agora normal, né? Num espaço maior E ainda tem espaço pra quem sentar atrás Vocês veem aí que a gente faz muito no fit Na linha Honda mesmo O banco desloca pra trás, só que ninguém senta atrás E esse carro é um diferencial por causa disso Então é isso aí Mais um cliente satisfeito Obrigadão, eu agradeço vocês aí É isso aí Eu conheci esse trabalho em relação ao canal de vocês Então, muito obrigado aí por tudo aí, viu? É isso aí Super contente Fico feliz, a gente aqui na Multibank A gente faz o possível pra atender nossos clientes Deixar satisfeito Então, é mais um serviço aí pra vocês terem uma ideia Nesse formato diferente de vídeo aqui que a gente tá fazendo Beleza? Então, é isso aí Não se esquece de se inscrever no canal Dá um joinha pra gente, fortalece lá E se tiver dúvidas, entra em contato com a gente aí pelo WhatsApp Beleza? Até o próximo vídeo Valeu!